Eu começo a minha mensagem fazendo uma pergunta para você Qual é o Jesus que você conhece? Não, vocês ouviram bem, eu vou repetir novamente Qual é o Jesus que você conhece? E a gente precisa responder muito bem essa pergunta Porque pode ser que o Jesus que você conhece Não seja o Jesus das Escrituras O Filho de Deus O Todo-Poderoso O Deus Encarnado Há uma conversa muito interessante João registra essa conversa Ali no livro dele, João capítulo 4 Quando uma mulher samaritana A gente conhece a história da mulher samaritana Mas dentro da história da mulher samaritana O que me chama a atenção É que ela ali conversando com Jesus E sobre poço, sobre Jacó Sobre adoração, aonde é aquilo, aquilo outro Jesus olha para ela e diz assim Ah, se você soubesse quem está falando com você Ah, se você soubesse quem eu sou Em outras palavras Ah, se você pudesse abrir os olhos E saber quem eu sou E a partir daquele momento Jesus começa a se revelar para ela E tudo muda na vida daquela mulher No livro de João No capítulo 7 João capítulo 7, 38 Jesus traz uma verdade muito importante Ele diz assim Quem crê em mim João capítulo 7, verso 38 E o texto diz assim Jesus, ele Se apresentando Quem crê em mim O texto diz lá Vírgula Como diz a escritura Vírgula Do seu interior Fluirão Rios de agônia Então Jesus está chamando a atenção Que nós podemos conhecer Um Jesus que não é ele Se ele chama a atenção Se você crê em mim Não é somente crê Se você crê em mim Como diz as escrituras Se você crê em mim É revelado pelas escrituras Pela palavra de Deus Pode ser que você creia em Jesus Da sua mãe, do seu pai E por mais que a sua mãe E o seu pai Tenha um amor por você Tenha Tido experiência Mas uma coisa É conhecer o Jesus Do meu pai Da minha mãe Outra coisa É conhecer o Jesus Das escrituras Por 14 anos Por 14 anos Por 14 anos Eu convivi Com Jesus Do meu pai Da minha mãe Quando eu completei 15 anos Eu tive uma experiência Com Jesus Com Jesus Nas escrituras Nasci de novo Eu tive uma experiência Com ele A minha vida Mudou tudo A minha pergunta Jesus Qual é O que você conhece Pode ser que a gente E aí Está aproximando O Natal Pode ser que a A sua crença Sobre Jesus Seja o menino Jesus E aí você O Jesus Que você conhece É o menino Jesus Da manjedoura E esse Jesus É tão fraquinho Que você precisa Levar Ele é tão Coitadinho Que você precisa Cuidar dele Então Esse Jesus Para você Não tem poder nenhum Talvez a gente Esteja conhecendo O Jesus Da religião Aquele Jesus Que Que é Esperando Dar um chicote Na gente Quando a gente erra Procura Exigir Da gente Fazer Quando Na verdade O Jesus É a escritura Não é o quanto Eu faço É o quanto Já foi feito Na escritura Ou no Calvário Eu tenho Um amigo meu Ele está Andando com Jesus Faz pouco tempo E um dia Ele chegou para mim E disse assim Rapaz Costa Neto Eu estou É encantado Com Jesus Eu disse Sério Pois é Jesus Jesus é maravilhoso É maravilhoso Jesus é poderoso Jesus é poderoso Jesus faz Vários milagres Rapaz Jesus faz É mesmo E eu Eu disse assim Estou animado Com ele Rapaz Eu estou feliz Quer dizer Que você está lendo A palavra de Deus E está conhecendo Jesus Ele disse assim Não É o Jesus Do The Chosen Do Netflix Eu disse Rapaz Ei gente O Jesus Do The Chosen Do Netflix Ele é bom demais Eu já chorei Com o Jesus Do The Chosen Ele é fenomenal Mas o Jesus Do The Chosen Não morreu Por você Na cruz Ele não Ressuscitou Ele encanta A gente Mas ele não é O Jesus Da Escritura Ele é maravilhoso Mas ele não Morreu Por mim E por você Livre de Hebreus Capítulo 11 Versos Desculpe Livre de Hebreus Capítulo 1 Hebreus Capítulo 1 Versos de 1 a 4 Hebreus Capítulo 1 Versos de 1 a 4 Estão prestando atenção Gente Há muito tempo Deus falou Muitas vezes E de várias maneiras Aos nossos antepassados Por meio dos profetas Mas nestes últimos dias Falou-nos Por meio do Filho A quem constituiu O herdeiro De Todas as coisas E por meio De quem fez O universo E aqui que eu quero Chamar a atenção O filho Jesus É o resplendor Da glória De Deus E a expressão Exata Do seu ser Quando eu olho No livro de Colossenses Uma carta Do apóstolo Paulo Livre de Colossenses No capítulo 1 A partir do versículo 15 Ele diz assim Jesus Estão comigo pessoal? Colossenses 1 15 Diz assim Jesus Ele é A imagem Do Deus Invisível Colossenses 1 15 Ele é A imagem Do Deus Invisível O primogênito Sobre Toda a criação Pois Em Jesus Foram criadas Todas as coisas Nos céus E na terra As visíveis E as invisíveis Sejam tronos Sejam soberanias Poderes Ou autoridades Todas as coisas Foram criadas Por ele E para ele Ele Jesus Cristo É antes de todas as coisas Nele tudo subsiste Ele é a cabeça Do corpo Que é a igreja É o princípio O primogênito Dentre os mortos Para quem tudo Tenha A Supremacia E aí Eu olho no 19 Pois foi do agrado Do eterno De Deus Que em Jesus Habitasse Toda A Plenitude O apóstolo Paulo Paulo Ele Em uma das suas cartas Ali no livro De Efésios No capítulo 1 Presta atenção O apóstolo Começa a orar Se você ler o texto Ele começa a orar E ele diz assim Eu oro Eu peço Para que Haja Espírito De revelação Eu oro Para que Vocês Tenham os olhos Abertos Eu oro Para que O coração De vocês Possam Conhecer Deus Conhecer O eterno E quando vocês Conhecerem Deus Vocês vão Perceber A riqueza Que vocês Têm Quando vocês Conhecerem Deus Vocês vão Perceber O poder Dele Que habita Em vocês E vocês Serão Ricamente Cheios Da plenitude De Deus Quem é Jesus Para você E aí Quando eu olho Nas escrituras Eu vou perceber Que mulheres Experimentaram Esse Deus De forma tremenda Homens Tiveram Uma experiência Com Deus De forma tremenda E muita gente Pode ser Pode ser Que não seja Você Muita gente Lê as escrituras Do Velho Testamento E acha Esse Deus Tão longe Esse Deus Tão longe Essas histórias Tão bonitas Essas histórias Que aconteceram Mas a notícia Boa É O mesmo Deus Que se revelou Para Abraão O Deus Que se revelou Para Davi O Deus Que andou Ali Em Jesus Cristo Eu E você Podemos Experimentar Eu e você A gente pode Experimentar A grande Questão Ah Se você Soubesse Quem é Jesus Ah Se você Conhecesse Quem Jesus Cristo Realmente é Eu quero encorajar você Eu quero sair Eu quero que hoje Você saia daqui Apaixonado por Jesus Eu quero que você Saia daqui Conhecendo Jesus Cristo Eu quero que você Saia daqui Realmente Pleno Cheio Da presença De Jesus Na sua vida Porque quando eu Olho a vida De Enoque Fala comigo Gente Enoque Andou com Deus Fala comigo Gente Enoque Andou com Deus Livro de Gênesis Primeiro livro da Bíblia No capítulo 5 Verso 21 A 24 Gênesis Primeiro livro da Bíblia 5 21 A 24 Aos 65 anos Enoque Gerou Matos além Depois que gerou Matos além Enoque Andou com Deus 300 anos E gerou outros Filhos E filhas E viveu ao todo 365 anos Enoque Andou com Deus Fala comigo Gente Enoque Andou com Deus E já não foi encontrado Pois Deus O havia Arrebatado Eu lendo outra tradução Essa tradução diz assim Enoque Andou com Deus E já não voltou Para casa Porque Deus O levou para si E aí a gente olha A história de Enoque Enoque Andou com Deus Talvez hoje Você chegou aqui Nesse lugar Oh Deus Fala comigo Senhor Fala comigo Eu quero uma palavra Senhor meu Deus Eu quero uma palavra A palavra De Deus Que vai transformar A sua vida É Filha Começa A andar Com Jesus Cristo Filho Começa A andar Com Jesus Cristo E a resposta Para mim Para você Hoje Se Enoque Andou com Deus O verbo Vivo Que se encarnou O nome dele É Jesus Cristo Eu e você Aqui nesse século Nesse mês Hoje Aqui nesse lugar Ele convida Eu e você A gente andar Nós andarmos Com Deus Porque esse Enoque Andou com Deus E a vida dele Já não existiu Porque Jesus Cristo Andar com Jesus Faz com que Inferno Se transforme Em céu Medo Se transforme Em confiança Morte Se transforme Em vida Tristeza Em alegria Pecado Em perdão E andar E andar Com Jesus Muda A minha vida Se mudou A vida De Mateus Porque Mateus Começou Andar Com Deus Mudou A vida De João Porque João Começou Andar Com Deus Paulo Quando começa Andar Com Jesus Muda Tudo E a minha vida Mudou A sua vida Vai mudar A resposta Hoje A noite É Ande com Jesus Cristo De Nazaré Fala comigo E nós Que andou Com Deus Eu posso Andar Com Jesus Cristo E gente Abraão Confiou E qual É o Jesus Que eu e você A gente precisa Confiar Qual foi O Deus Que Abraão Confiou Que em Jesus Eu e você Nós temos Acesso Qual foi O Deus Que mudou A vida De Abraão Que eu e você Em Jesus Hoje Nós temos Acesso E quando eu leio A vida De Abraão É fantástico Eu vou deixar A dever de casa Para você Livro de Gênesis Capítulo 12 Começa a história De Abraão Deus se apresenta O eterno Se apresenta Para Abraão E diz Abraão Sai da tua terra Sai da tua parentela Deixa a terra Dos teus pais Eu vou te mostrar Uma terra E aí Começa A história De Abraão Mas o livro De Hebreus Conta detalhes Deste chamado O autor De Hebreus No capítulo 11 Verso 8 Diz assim Pela fé Estão comigo Pessoal Pela fé Quando Abraão Chamado Obedeceu E dirigiu-se A um lugar Que mais tarde Receberia Como herança Como herança E aqui que eu quero Chamar a atenção Embora Não soubesse Para onde Estava Indo Eu acho Versão costaneto Que quando Deus Chamou Abraão Ele deve ter dado Uma festa De despedida Então Abraão Sara Você imagina Festa de despedida De Abraão E Sara Todo mundo Ali Os parentes Os amigos Ali Todo mundo Na casa De Abraão E de Sara E o pessoal Cantando Comendo E aquela festa Aí um se levanta E diz Abraão Eu A gente estava aqui Conversando A gente quer saber Para onde você vai Abraão diz assim Não sei Aí o outro diz Você vai voltar Ele diz Não sei Você sabe o que pode acontecer No caminho Não sei Você está preparado Está levando o que Eu também não sei E aí um teve coragem Diz assim Abraão O que é que tu sabe Eu não sei o lugar Que eu vou Eu não sei O que é que vai acontecer Eu não sei Que pode me acorrer Eu não sei Se eu vou voltar Mas tem uma Coisa Que eu Sei Eu confio No Deus Que me chamou Eu confio Que Ele Está Comigo Senó Que andou com Deus Nós vamos andar Com Jesus Porque Jesus Cristo É o Deus Encarnado Se Abraão Se Abraão confiou E Abraão Se largou Numa confiança E hoje a gente E hoje a gente sabe Não todos os dias Da minha vida Porque Jesus Em Deus Em Deus Em Deus Ele prometeu A palavra de Deus Que precisa Eu e você A gente acreditar E confiar Em Jesus Cristo É que Ele vai Estar Comigo Todos os dias Até a Até a consumação Até a consumação Andou Andou com Deus Andou com Deus Andou com Deus Abraão Confiou Isaac Obedeceu Há uma história Incrível na vida De Isaac Que eu e você A gente precisa Aprender com Jesus Livro de Gênesis Capítulo 26 Gênesis Capítulo 26 Versos de 1 a 6 Houve fome Naquela terra Estou lendo Primeiro livro Da Bíblia 26 Gênesis 26 Havia fome Na terra Repete comigo Gente Havia fome Na terra Gênesis 26 De 1 a 6 Havia fome Naquela terra Como tinha acontecido No tempo de Abraão Por isso Isaac foi a Gerar Onde Amimeleque Rei dos filisteus Era o rei Dos filisteus O Senhor apareceu A Isaac E disse Não desça ao Egito Procure estabelecer Se na terra Que eu lhe indicar Permanece nessa terra Mais um pouco E eu Estarei Com você E o abençoarei Se você ler O verso 6 Assim Isaac Ficou em Gerar Mas havia o que gente? Fala comigo Havia? Havia o que gente? Fome Se havia fome Então não tinha Davi Chuva Se não tinha chuva Não tinha como Plantar Se eu não podia Se não tinha chuva Eu não podia Semear Porque a semente ia morrer Então não tinha Colheita Se não tinha Colheita Não tinha comida Para as pessoas Não tinha comida Para o gado Se não tinha comida Para o gado O gado Ia morrer Então as pessoas Iam morrer Fala comigo Havia? Fome E Deus disse assim Fica Olha o verso 12 e 13 Do mesmo capítulo Verso 12 e verso 13 Gênesis 26 12 e 13 Isaac Formou Lavoura Naquela Ah, eu acho que está errado Mas havia o que? Mas Isaac Formou Lavoura Naquela terra E no mesmo Ano Colheu A cem Por um Porque o Senhor O Abençoou O homem Enriqueceu E a sua riqueza Continua a aumentar Até que ficou Riquíssimo Qual é o Jesus Que eu e você A gente precisa Obedecer E por uma Obediência A Jesus Ele vai Até se for Preciso Quebrar A lei Da natureza Porque se a gente Confiar Se a gente Andar Se a gente Obedecer A Jesus A gente Eu olho Algumas histórias Eu não sou Conhecedor de vinho Eu Não sou apreciador De vinho Mas eu sei Uma coisa Sobre vinho Vinho Vem de uva Mas uma Obediência A Jesus Cristo Ali naquele Casamento A mãe Diz para os Servos Maria Diz assim Olha Tudo Que ele Pedir Para fazer Obedeção E aí Jesus Chega E diz Assim Coloca Água Mas estava Faltando Vinho Ah gente Deixa eu te falar Uma coisa Jesus Cristo Vai Quebrar A química Porque eu sei De uma coisa E você Sabe O que tem Nas escrituras Eu sei Que vinho Vem de uva Mas quando Jesus Coloca O dedo Ele Quebra A química Ele Fez Do que A água Se transformasse No Melhor Vinho Mas também Quando a gente Obedece Ele Quebra A matemática Porque Para mim Para você Não Tem lógica Cinco Pães Dois Peixes Só alimenta Ali um Pessoalzinho Ali cinco Pessoas Duas Pessoas Mas quando Eu obedeço A Jesus Cristo Cinco Pães E dois Peixes Alimenta Multidão Eu não sei Você Mas quando Jesus Dá uma Ordem Pedro Chegou E não tinha Pescado a Noite Inteira Ele chega Para Jesus Jesus olha Para Pedro E diz Pedro Ei Pedro Volta E lança Tuas redes Ele olha Para Jesus Jesus Eu não pesquei Nada A noite Mas Sob A Tua Palavra Eu Lançarei A Rede Qual é o Jesus Que eu e você A gente precisa Confiar Meu irmão Qual é o Jesus Que eu e você A gente precisa Confiar Se ele diz Para você Perdoa O que você vai fazer? Se Jesus Cristo Diz Vai orar O que você vai Fazer? Para orar Meu irmão Se Jesus tem Uma palavra Eu quero Declarar Para você Hoje Abre o teu Coração Meu irmão Começa a andar Com Jesus Começa a andar Amar Jesus Cristo Começa a conhecer O Filho de Deus Começa a conhecer Em o real O real Aquele que as escrituras Diz E eu quero dizer Para você Deus Vai fazer O que for Preciso Meu irmão Porque Para Moisés Ele abriu o mar Mas se for Mas se for Preciso Para você Ele vai Fazer Você Andar Sobre As águas Meu irmão Eu acho Eu tenho Umas histórias De Jesus Que eu acho Maluco Gente O que ia estar lá? Pedro Chega E vai Entrando E aí o cara Diz Ei Pedro Vem cá Pedro Por que conversar Comigo aqui? Ei O mestre Não paga Imposto Não? Ele deve pagar Aí ele Entra em casa Ei Pedro Foi o que aconteceu? O cara Me cobrando Cobrando Imposto Meu Do senhor Aí ele Não se preocupe Não Pedro Vai Pescar Gente Jesus Dá uma ordem Para um peixe Engoliu Uma moeda E esse peixe Bem direitinho E lá E Pedro Pega o peixe E abre o peixe E tem uma moeda Ah meu irmão A gente precisa Conhecer Esse Jesus Todo poderoso Esse Jesus E eu tenho Uma palavra Profética Para a sua vida Quem sabe Você semeou Lá atrás Em obediência Você semeou Lá atrás Porque Jesus Falou com você Lá atrás Deus te deu Uma palavra E por causa Da obediência Você lançou A tua semente Em obediência E você Não viu Eu quero declarar Que a semente Que você lançou Em obediência Não está morta Deus Deus vai fazer Você colher Jesus das escrituras O filho de Deus O filho de Deus Aquele que morreu Por nós Na cruz A primeira coisa Que acontece Quando eu e você A gente conhece Jesus Cristo Escuta aqui Muito importante Quando eu e você A gente conhece Jesus E entrega-se Para Jesus A primeira coisa Que acontece Eu e você Experimentamos O novo Nascimento Todas as pessoas Que se encontraram Com Jesus Hoje também Todas as pessoas Que se encontraram Com Jesus Experimentaram Quando se abriram Quando decidiram Experimentaram O novo Nascimento Eu vou falar Com muito Cuidado Todo mundo Aqui olha Para mim Nós Não Fazemos Igreja Para as pessoas Somente Se sentirem Bem Nós fazemos Igreja Para as pessoas Conhecerem Jesus E terem A experiência Do novo Nascimento A gente Precisa ter Muito cuidado Com o evangelho Que está sendo Dito Que não é O evangelho De Jesus Não é O Jesus Filho De Deus Somente Para as pessoas Se sentirem Bem Que cara é essa Mulher Mulher Estou tão assim Deprê Vai para a igreja Lá tu vai Se sentir bem Essas pessoas Vão vir Para a igreja Para se sentirem Bem É Conta com um amigo Um amigo E aí Acabou o namoro Estou tão Vamos para a igreja Para se sentir bem Perdi o contrato Vem para a igreja Para se sentir bem Deixa a gente Falar uma coisa Massagem Faz a gente Sentir bem Tem uns tipos De terapia Que faz a gente Sentir bem Vem cá Tem uns programas Não é Ei Tomar banho No mar Final de tarde Faz a gente Se sentir bem Tem gente Se sentindo bem Correndo A gente Se sente bem Em academia Deixa eu te falar Uma coisa Meu irmão Não é proibido A gente Se sentir bem Não Mas Sentir bem Não vai levar Você A experimentar O reino De Deus Porque Só Entra No reino De Deus E só Experimenta É o reino De Deus Quando a gente Nasce De novo E quando a gente Nasce De novo Tem Coisas Que Jesus Faz na nossa Vida Peraí Tem coisas Que Jesus Cristo Faz na nossa Vida E a gente Se sente bem Mas eu tenho Experimentado Na minha vida Que seguir Jesus É muito Mais A gente Matar A nossa Carne A gente Ir Para o Calvário E a gente Matar A nossa Vontade Obedecer A Jesus Cristo Nem sempre A gente Entende Obedecer A Deus Não significa Que eu Entendo Deixa eu falar Uma coisa Meu irmão Quando Jesus Entra na minha Vida Quando eu Conheço Jesus Quando eu Tenho um Encontro Com Jesus E eu E você A gente Nasce De novo Tem uma Pessoa Na Bíblia O nome Dele é Nicodemos Eu acho Um pouco Me permita Eu colocar Essa palavra Eu acho Um pouco Estranho A forma Como Jesus Começa Aquela Conversa A Bíblia Fala Que Nicodemos Chegou Para Jesus Ali de noite E começou A conversar Com Jesus Se você pegar No livro Ali De João No capítulo 3 Ele diz Que Nicodemos Chegou Para conversar Com Jesus E ele Começa A elogiar Jesus Jesus Sabemos Que tu és Mestre Porque ninguém Faz o que Você faz Se Deus Não estiver Contigo O texto Jesus Parece que Muda a conversa E ele diz Assim Nicodemos Deixa eu te Falar uma Coisa Se você Não nascer De novo Você não Entra No reino De Deus É como se Jesus Estivesse Olha Gente Olha Olha Essa conversa Bota Por dois João Capítulo 3 2 Ele veio A Jesus De noite Mestre Sabemos Que ensina Da parte De Deus Pois Ninguém Pode Realizar Os sinais Milagrosos Que estás Fazendo Se Deus Não estiver Com ele Olha Em resposta Em resposta Aqui Gente Para mim Jesus Está dizendo Assim Nicodemos Legal Obrigado Fantástico Joia Mas deixa eu te falar Uma coisa O que você vai Querer perguntar Para mim Você só vai Entender Se você Nascer De novo E a gente Está tentando Ensinar Coisas Espirituais Para pessoas Que não Entendem Só conseguem Perceber No carnal Sabe por que Você não Entende Sobre Perdão Porque você Não Experimentou O novo Nascimento Porque Perdão Não é Um Convencer Rapaz Sabe De uma Coisa É Tem razão Eu acho Que faz Sentido Perdoar Meu irmão Perdão É loucura Agora Sabe por que Que você Perdoa Porque o Espírito De Deus Abriu O teu Coração E você Entende Coisas Espirituais Quem nasce Quem nasce De novo Entende As coisas Do Espírito Quem nasce De novo Não brinca Com o pecado Quem nasce De novo Consegue Entender As escrituras Quem nasce De novo Entra No reino De Deus Quem nasce De novo Entende As coisas De Deus Quem nasce De novo A vida É transformada Eu venho hoje Dizer pra você Você não Tem noção No dia Que você Entregar A tua vida Pra Jesus E nós vamos Orar Hoje Por você No dia Que você Nascer De novo Você Vai experimentar O que o teu Olho Nunca viu O que o teu Ouvido Nunca ouviu Você nunca Experimentou O que Deus Tem Preparado Para a sua Vida Deus Tem pra você Hoje A pergunta É Você quer O verdadeiro Jesus Quando o verdadeiro Jesus Entrar na sua Vida Esse pecado Vai ser Apagado Esse vício Vai ser Quebrado Todo mal Vai ser Destruído Porque o Jesus Das escrituras Tem o poder De fazer Isso na sua Vida A última coisa Não é somente Isso Tem muita coisa Mas deixa eu falar Só essas duas Coisas Fala comigo Conhecer Jesus Vamos lá gente Todo mundo Conhecer Jesus Faz com que Eu venha nascer De novo Conhecer Jesus Faz com que Eu e você A gente Tenha Acesso A eternidade Pastor Vai falar De novo Vou Vou falar Sobre a eternidade Porque parece Que a gente vive Como se a eternidade Não existisse Parece que a gente Vive como se fosse Donos Da vida A eternidade É real A pergunta Que eu quero Fazer Para você Aonde Você vai Passar A eternidade Porque se tem Algo Que eu e você A gente precisa Saber É que A vida É curta E todo mundo Passa Inclusive a gente A única certeza Que eu e você A gente tem É que a gente Vai morrer Ei Não adianta Bater na madeira Deus me livre Não pode fazer isso Vai morrer Eu não Quero brincar Com isso Não quero brincar Mas parece Mas parece Acrescenta Nada Eu e você A gente não tem condições De acrescentar Nada Na nossa vida Salomão Diz que Há muito mais Sabedoria Quando a gente Vai na casa Do luto Do que na casa Da festa Porque lá É o destino De todos Os homens Eclesiastes 5 7 Os homens Seres humanos Deveriam levar Isso a sério Eu não estou contando Isso para trazer tristeza Em você Eu só estou Falando isso Para você Cair na realidade Mas tem notícia É boa Amém pessoal Se você conhecer Jesus Cristo Ele é o único Que tem o poder De escrever O teu nome No livro Da vida Se você conhecer Jesus Diz assim Quem crê em mim Tem a vida eterna Quem comer de mim Tem a vida eterna Quem beber de mim Tem a vida eterna E eu O ressuscitarei No último dia Ei Qual é O Jesus Que você Conhece E não tem O poder De quebrar O medo Da morte Na sua vida Não Você não entendeu Não Eu vou repetir Novamente Qual é O Jesus Que você está Andando Qual é O Jesus Que você está Seguindo Qual é O Jesus Que você está Obedecendo Que não Tem O poder De quebrar O poder Da morte Eu vou te apresentar Um O nome dele É filho De Deus O nome dele É Jesus Cristo Ele é o Deus encarnado Quando João Viu Jesus Cristo Ele diz João sou eu Eu estive Morto Mas agora Estou vivo Pelo século Dos séculos E eu tenho Eu tenho Na minha mão A chave Da morte E do inferno Ele Jesus Cristo Quando foi apresentado Para João Ali no capítulo 4 Capítulo 5 João começa A chorar Porque o anjo Começa A mostrar Os livros E ele Começa a chorar E diz Quem é digno De poder Abrir Os livros Do sentido Quem é que tem O poder De determinar A vida E ele começou A chorar E o anjo Disse Não chore João Porque o leão De Judá O cordeiro De Deus Ele é digno E aí ele viu O cordeiro De Deus Ali No trono Do Pai Eterno Abrindo O livro Hoje eu vim dizer Aqui Jesus Cristo Tem o poder De quebrar O poder Da morte Sobre a sua vida Arrancar O pavor Da morte Na sua vida Fazer você Eterno Não suicida Ambulante Mas andar Com ousadia Sabendo O que nos sustenta Aqui É a nossa Missão De vida Ele é O leão Da tribo De Judá Ele é Raiz de Jessé Ele é O cordeiro De Deus Ele tem poder Hoje de entrar Na minha vida Entrar na sua vida Escrever o meu nome No livro Da vida E ninguém Diz comigo Ninguém Fala comigo Ninguém Fala comigo Ninguém Ninguém Tem o poder De arrancar O seu nome Do livro Da vida Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo Por isso que Paulo Ele falando sobre Jesus Ele disse assim Eu quero Conhecer Conhecer Cristo Eu quero Conhecer Cristo Ah se você Conhecesse Jesus A Bíblia Fala de um homem Que Se rasgava A Bíblia Fala de um homem Que andava Dia e noite Cheio De demônio Ninguém Conseguia amarrar Ninguém Conseguia Prender Ele quebrava As correntes Ele despedaçava As cadeias A Bíblia diz Porque não tinha Ninguém Forte O suficiente Mas o forte O suficiente Um dia apareceu Para aquele homem Jesus Cristo Quando apareceu Para aquele homem Ele andava De noite Nu Ele se rasgava Ninguém conseguia Mas quando ele Encontra Com Jesus Cristo A Bíblia diz Que aquele homem Que ninguém conseguia Prender Estava sentado Vestido E em perfeito E em perfeito Juízo Porque ele se encontrou Com Jesus Cristo Uma mulher Doze anos Perdeu tudo E ela disse Ah Se eu Se eu Apenas Tocar Na orla Do vestido Quando ele toca Quando ela toca Doze anos de sofrimento Cristiano Termina Porque ela Toca Em Jesus Jesus Olha e diz Alguém me tocou O pessoal Diz assim Jesus Está todo mundo Te tocando Eu disse Não De mim Saiu o poder Porque tem Muita gente Tocando Em Jesus Mas não quer Ser tocado Por ele Vocês não ouviram Não Vou repetir Novamente Tem muita gente Tocando Em um Jesus Mas no dia Que você tocar O verdadeiro Jesus Vai sair Poder Dele E a tua Vida Vai ser Completamente Transformada Obrigado Obrigado